É rapaziadinha do canal o negócio é, é o osso aqui viu, cê tá doido, pra tentar vergonha na cara, qual é o banco, esse banco, meu deus, pesado, aí tira aí o pedal daqui ó, tá só o buraco, aqui que ele vai, aproveitei dar uma limpada, 15 anos que eu tenho esse caminhão pesado, 15 anos que eu tenho esse caminhão, nunca mexi aqui, nunca mexi nesse lugar, mas já andou eu com esse caminhão velho, nossa senhora, esse caminhão velho já andemos aqui, aí ó, aqui é a válvula do pedal, 4 canos, o outro daqui saiu, saiu essa conexão aqui, saiu no pé aqui ó, desrosqueou aqui, falar bem a verdade pra vocês, eu já vi colega meu tirando, falando que tirou, deu bem menos trabalho do que eu achei que ia dar, eu achei que ela não ia nem sair lá de baixo, eu achei que nem consegui tirar, arrancá-la de lá, mas saiu até fácil, queria mostrar pra vocês aqui o seguinte, como que tira isso aqui, porque ó, eu sofri demais viu, pra arrancar, cê tá doido, não é que sofri, cê não sabe por onde que tira, né, cê não sabe por onde que tira, que jeito que tira, que jeito que tira né, essas folheiras aqui, juntando-se escaiado, que deu, que a gente não sabe por onde que tira ela, ela é assim lá, certo, nessa posição aqui ó, virado pra mim assim, aqui ó, aí, essa peça vai parafusada aqui, ó, entendeu, então tem três parafusos aqui ó, o que você consegue ver mais fácil, são esses três aqui ó, esse, esse e esse aqui, lá em cima, por dentro, entendeu, só que daí cê tira os três, ela solta, aí solta, só que ela solta emendada aqui ó, daí não sai nem pra cima nem pra baixo, e daí, pra você tirar, rapaz, eu cacei, cacei, deixei esses dois prafusos aqui, enfiando a mão pro lugar ruim lá, achei esses dois, soltei os dois, aí tinha mais esse aqui, que não dava pra ver, quer ver só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tinha mais borrachinha que eu rasguei, acabei rasgando ela, tava me atrapalhando, vou pegar aqui ó, é o limitador do pedal esse aqui ó, acho que pra não voltar muito pra trás, aqui ó, essa pecinha tava aqui ó, aí, esse, o pedal vai em cima aqui ó, o pedal vai engatado aqui ó, o pedal trabalha aqui ó, ó, o que que cê vê, cê não vê nada, aí eu tive que tirar esse pino, soltar esse pino aí, eu bater o pino, tirar, tem uma travinha aqui ó, tirei o pino, aí, tinha, isso aqui, tava tudo cheio de terra aqui ó, ó, 15 anos de terra, tava, esse buraco tava tampado de terra, não dava pra ver o parafuso, aí deve ter um parafuso aqui, aí fui futucando, futucando, achei esse parafuso, mas tava ruim tirar, acabei rasgando essa borracha, pô, colo ela, aí tirei esse parafuso, tirei, aí sai pra cima, entendeu? Aí saiu, aqui ela soltou pra baixo, aí ficou fácil tirar, ó, isso aqui é uma pistonetinha, vem aqui embaixo, com a mão só tá difícil de apertar, ó, tá meio cebado, tem que ver se limpa ele aqui também ó, ele vai e volta, conforme você pisa no freio ali ó, entendeu? Em cima aqui ó, você pisa no freio ó, tem que limpar, 15 anos, esse aqui você aperta, você aperta e ele empurra aqui ó, essa chapa, ele empurra aqui ó, entendeu? Você aperta lá e ele empurra essa chapa, ó, senão ele vai em volta aqui ó, aí aqui embaixo tem um roletinho aqui, esse aqui que empurra ali ó, ele rola só pra facilitar, eu não tinha necessidade eu acho, esse roletinho apoia em cima dessa peça aqui, e empurra aqui pra liberar o ar, diz que não tem quase nada aqui dentro dessa válvula, vou desmontar pra ver, mas rapaz, esse aqui é o seguinte, tem que ter essa sequência pra você desmontar, primeira coisa de tudo é você arrancar, arrancar esse pininho e bater esse aqui, só que pra arrancar esse aqui, eu acho que o certo é tirar esses três parafusos aqui ó, você tira lá ó, esses três aqui, que é o que segura ele na lata, aí ele roda, aí você roda aqui, porque esse aqui fica do lado da lata do volante lá, do lado, não tem como bater, aí você solta os três parafusos, você vira ele, aí você consegue tirar e bater esse pino aqui ó, aí você consegue virar, aí tem espaço pra você tirar a trava e bater o pino, aí saiu, aí eu descobri os outros três parafusos, esse outro parafuso e tirei, aí arrancou, beleza, mas você não sabe os parafusos onde tá, você não sabe como é que é, você não sabe o que tem que tirar primeiro, rapaz, é complicado, as mangueiras, foi até fácil tirar essas de trás aqui, foi fácil tirar, essa daqui deu mais trabalho, mas tava no lugarzinho mais fácil, agora eu vou desmontar ela pra vocês verem, aí no outro vídeo eu mostro ela desmontada, E aí